que é presidida pelo deputado Eduardo da Fonte, do PP, aqui de Pernambuco, fez uma convocação para a diretoria da CELP e também a diretoria da ANEL para uma audiência pública realizada hoje. E aí essa questão de tratar sobre as mais de 30 mortes que aconteceram aqui em Pernambuco provocadas por descargas elétricas. Os casos vieram à tona e a imprensa vem registrando esse tipo de coisa desde o ano passado. A audiência vai ser daqui a pouco, às três horas, e é com o deputado Eduardo da Fonte que a gente conversa agora na CBN. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É sempre um prazer estar no seu programa. Obrigado. E nos atender, qual é o principal objetivo dessa audiência pública? O que é que o senhor espera com a realização dela, hein? Aldo, a CELP extrapolou todos os absurdos que poderia já ter feito até então. Porque hoje o cidadão pernambucano não ter mais a tranquilidade de andar pelas ruas do nosso estado é um verdadeiro absurdo. Então, nós vamos aqui hoje, com muita indignação, primeiro, pedir explicações, certo? E pedir que as famílias das vítimas sejam reparadas. E depois, exigir um procedimento claro, transparente, para que fatos como este não aconteçam mais no estado de Pernambuco. Não podemos admitir que, além dela prestar um dos piores serviços, ela também agora esteja colaborando para que pernambucanos percam a vida em razão de choques no meio da rua do estado de Pernambuco. Agora, deputado, a CELP já se pronunciou, inclusive, em um dos casos mais recentes de um advogado em Boa Viagem, e através de nota disse que não tem culpa porque o fio não pertencia à CELP. Enfim, essa coisa é um pouco estranha para o leigo, porque a impressão que passa é que se é fio, se é condução elétrica, se é energia, pertence à CELP. Esse caso, o senhor está detalhando ele aí, nessa audiência? Aldo, esse caso, inclusive, convidamos o pai do advogado da vítima para fazer presente também na audiência pública para que ele possa falar o que realmente aconteceu. E também, Aldo, nós pedimos ao Procurador-Geral da República para que instaurasse um inquérito civil e criminal contra os diretores da CELP e os diretores da ANEL, porque é muito fácil a CELP agora chegar para o povo pernambucano e dizer, não, esse fio não é meu, esse fio pertence a uma empresa de telecomunicações e jogar a culpa para lá e ficar esse jogo de empurra. Nós não vamos admitir esse jogo de empurra por parte da CELP. Se a CELP tem a responsabilidade dos postos e dos fios, ela vai ter que arcar com a responsabilidade e a gente vai ir até as últimas consequências para que as pessoas que têm uma responsabilidade sejam punidas, porque o povo pernambucano não pode mais. Essa audiência é a primeira audiência? E tem medo de ser eletrofotada e morta. Então, isso a gente não vai admitir. Era só o que estava faltando, Aldo. Era um absurdo como este. O que a gente já viu a CELP utilizar práticas de delegacia e de polícia dentro da própria CELP para invadir a casa do povo pernambucano, cortar a luz do povo avitariamente e prender o pai e a mãe de família. Agora, a gente se depara com um caso como esse, de um cidadão, de um jovem, de jovens e de pessoas que andam no meio da rua, tocam no posto e morrem eletrocutados. Isso a gente não pode admitir e vamos dirigir providências concretas para que isso não ocorra mais no estado de Pernambuco. Isso é inadmissível. Isso é um verdadeiro absurdo e uma vergonha para todos os pernambucanos. Temos que exigir providências concretas e rápidas para que isso não ocorra mais no estado de Pernambuco. O deputado, essa é a primeira de uma série de audiências que o senhor pretende realizar ou ela esvazia-se hoje? De forma alguma, Aldo. Nós vamos hoje exigir um procedimento rápido, claro e que vamos cobrar ao longo dos meses para que isso não ocorra mais. Inclusive, com o apoio do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República já foi acionado. Então, as providências estão sendo tomadas. E o que a gente tem a obrigação de fazer, como representante do povo pernambucano, é exigir que essas providências sejam feitas rapidamente para que o povo de Pernambuco não continue correndo esse risco que vem correndo. Porque já não se basta pagar uma conta de luz tão cara, ainda agora tem o risco de levar um choque e morrer eletrocutado no meio da rua. Deputado, obrigado pela sua participação aqui na CBN e até o próximo encontro. Eu é que agradeço a oportunidade, Aldo, e fico muito feliz por poder estar no seu programa mais uma vez. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Obrigado. O deputado Eduardo da Fonte, que pertence ao PP, falou aqui a CBN. Essa audiência da CELP acontece agora, às três horas da tarde, em Brasília.